Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se fala com vocês é o Padawan, é o nosso seguinte galé, trazendo mais uma notícia aqui Dessa vez Playstation 4, saca só, saca só, retrocompatibilidade Fala sério, quem hoje tem o Playstation 4, quem gostaria de jogar jogos de Playstation 3, Playstation 2 Até de repente do Playstation 1, não seria bom? Seria show de bola, sem ter que pagar outra vez O que é o mais importante de tudo, especialmente para a nossa realidade aqui no Brasil, não é verdade? Bom, vamos começar aqui por que surgiu essa história de retrocompatibilidade Vamos aqui a leitura? Olha, aqui no site do The Enemy, eu gosto muito da matéria deles Bruno Silva que escreveu essa matéria aqui, já tem uns dois dias Mas eu gosto muito do que eles escrevem aqui e vamos analisar um pouquinho, saca só Uma patente registrada pela Sony sugere em algum nível o possível retorno da retrocompatibilidade ao Playstation O documento registrado em 13 de fevereiro pela Sony Interactive Entertainment, a divisão de games da empresa E sob o nome de Mark Cerny, arquiteto-chefe do Playstation 4, fala em retrocompatibilidade de teste em software Em um modo que interrompe timing A descrição sugere um modo em que as unidades de processamento do hardware consigam operar em um modo de retrocompatibilidade De modo que os programas desenvolvidos para um hardware mais antigo funcionem em um hardware mais novo de forma mais fiel Acho que é bem explícito, né? Ele quer de forma que o centro de controle do Playstation vai interromper o processamento dele em alta definição E vai baixar todos aqueles processos de alta definição, todo o sistema de vídeo também Ele vai interromper aquele processo que ele está rodando E vai entrar num novo processo onde ele vai buscar a retrocompatibilidade do jogo solicitado Essa retrocompatibilidade vai servir para o que? São testes ainda, mas para Playstation 3 para rodar no Playstation 4 E Playstation 2 para rodar no Playstation 4 Ou até mesmo Playstation 5 rodando Playstation 4, 3 e o 2 Imaginou isso? Que beleza? E o melhor, sem pagar Sem pagar Imagina você poder entrar na sua PSN, por exemplo Eu tenho a minha PSN aqui do PS3 Tem um bando de jogo lá Para que eu tenho que comprar de novo? No PS4 Agora vai vir o PS5 Para que eu tenho que comprar de novo no PS5? Pô, não tem sentido isso Realmente a retrocompatibilidade seria muito bom Só que a Sony só está fazendo isso Agora vamos lá Porque a Microsoft começou a fazer E eu acho muito maneiro E a Nintendo está fazendo com o Switch também agora Não é bem uma retrocompatibilidade Mas a Nintendo está trazendo aí Já com o Nintendo Online, o Switch Online Você consegue ter os jogos do Nintendo O Mario 3, Super Mario 3 e outros joguinhos Pô, estou quase pegando E eu estou pensando seriamente em pegar o Xbox One Só por conta da retrocompatibilidade Eu acho que não sou só não, é muita gente Então assim, às vezes o mercado precisa que alguém vá lá e fale assim Olha, para que a ganância? Para que eu tenho que vender tudo de novo? Para que eu tenho que fazer os meus usuários comprarem jogos todos de novo? Para que essa ganância? Qual o objetivo disso? Se eles já pagaram uma vez Eles podem reutilizar em um sistema mais novo Olha que beleza Eu acho muito bom Eu acho muito bom Para mim, para você, para todo mundo Para todos os usuários de videogame Para que gastar dinheiro duas vezes? Fora os jogos que eu comprei na PSN americana Não consigo trazer para o meu PS4 O meu PS3 quebrou E aí? Bom, tomara que a Sony continue com essa Com essa retrocompatibilidade aí Espero que funcione Para trás, para tudo Pode começar Começa o PS3 Tem muito jogo no PS3 Depois passa o PS2 Caramba, tem muito jogo no PS2 Eu tinha, sei lá, mais de 400 jogos no PS2 Não consigo jogar nada Porque não tem mais o PS2 O meu PS3 quebrou Só tem o PS4 E quando vier o PS5 Imagina, eu tenho que Ah, que é o jogo do PS3 Eu vou lá Monta Pô, não tem como deixar isso tudo montado É muito bagulho É muito fio, né? Não tem como Não tem espaço físico Bom, espero que a Playstation Realmente invista nessa retrocompatibilidade Eu acho que vai ser muito bom para a Playstation E especialmente para os usuários Beleza? O que você achou? Deixa seu like Comenta aqui embaixo O que você acha da retrocompatibilidade Deixa seu joinha Me siga aqui no Twitter Facebook Deve estar passando aqui embaixo Assim, não sei se é aqui Primeira vez que estou fazendo isso Me siga no Twitter Facebook Tem mais redes sociais Beleza? Agradeço a audiência Valeu Até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!